Bem-vindos ao canal RTP News. Hoje, vamos analisar um dos eventos mais notáveis relacionados ao conflito entre Rússia e Ucrânia, um acontecimento que pode ter um impacto profundo no curso atual da guerra. A mudança repentina dos EUA e Polônia. Os Estados Unidos e a Polônia, dois dos aliados mais próximos da Ucrânia, estão tomando ações preocupantes, sinalizando que o apoio internacional a Kiev pode estar diminuindo. Isso pode colocar a Ucrânia em uma situação ainda mais desafiadora. Será que essa mudança indica que o Ocidente está começando a abandonar a Ucrânia? E se isso acontecer? Como será o futuro do país diante dos ataques intensificados da Rússia? Sinais de indiferença na ONU Na recente sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teve a oportunidade de expor a situação atual de seu país diante de representantes de várias nações ao redor do mundo. Esta foi uma oportunidade crucial para Zelensky enviar uma mensagem forte e pedir mais apoio da comunidade internacional. No entanto, ao contrário do que se esperava, seu discurso não recebeu a atenção desejada. Embora Zelensky tenha sido priorizado para falar, a reação na sala foi desanimadora. O salão estava quase vazio, e a maioria dos presentes eram funcionários de nível inferior. Em vez de chefes de Estado ou líderes das principais nações. Essa falta de interesse criou uma imagem negativa para a Ucrânia, especialmente em um momento em que o país precisa desesperadamente de apoio internacional. O fato de os principais aliados ocidentais não demonstrarem tanto interesse no discurso de Zelensky não só prejudica a sua imagem, mas também indicam um cansaço crescente do Ocidente em relação ao conflito. O declínio do apoio ocidental As imagens de indiferença dos delegados na ONU sugerem que, após mais de um ano de conflito, o entusiasmo dos aliados ocidentais pela Ucrânia está diminuindo. Os países ocidentais enfrentam seus próprios desafios internos, como inflação, recessão e pressão de seus cidadãos, que começam a questionar a eficácia de continuar financiando uma guerra sem um fim claro à vista. Diante dessa situação, a mídia ucraniana tentou usar técnicas de edição para criar uma imagem mais positiva, mas isso apenas evidenciou ainda mais a falta de apoio. Mesmo os aliados mais próximos da Ucrânia não estão tão comprometidos quanto antes. Polônia interrompe a ajuda militar, uma surpresa preocupante. Um dos eventos mais marcantes foi a decisão da Polônia de interromper a entrega de novas armas à Ucrânia. A Polônia sempre foi vista como um dos maiores apoiadores da Ucrânia. Desempenhando um papel crucial como ponto entre a OTAN e a Ucrânia e liderando esforços para fornecer grandes pacotes de ajuda militar desde o início do conflito. No entanto, a decisão surpreendente da Polônia de suspender o fornecimento de armas gerou grande preocupação, levantando dúvidas sobre a coesão da Aliança Ocidental. O primeiro-ministro polonês afirmou que o país agora priorizará o fortalecimento de seu próprio arsenal militar para garantir sua segurança diante de possíveis ameaças futuras. Ressaltando que o interesse nacional deve vir em primeiro lugar. Os EUA também mudam de postura, um sinal preocupante. Enquanto isso, Zelensky viajou a Washington com a esperança de garantir mais apoio militar dos EUA. Contudo, seus esforços não surtiram o efeito desejado. Embora o presidente Joe Biden tenha reafirmado o apoio à Ucrânia, nenhum novo pacote de ajuda militar foi anunciado. Isso frustrou as esperanças de Kiev de um apoio mais robusto por parte do ZEUA. Uma das maiores decepções de Zelensky foi a recusa do ZEUA em fornecer o sistema de mísseis de longo alcance a TACMS. Que é crucial para que a Ucrânia possa lançar ofensivas estratégicas em território russo. A decisão do ZEUA reflete uma postura mais cautelosa, possivelmente para evitar uma escalada do conflito com a Rússia. O declínio do entusiasmo ocidental, impactos de longo prazo para a Ucrânia. Os eventos na ONU, na Polônia e no ZEUA indicam uma tendência maior, o apoio ocidental à Ucrânia está enfraquecendo. Com desafios internos, como crises econômicas, inflação e descontentamento popular, os países ocidentais não estão mais dispostos a continuar apoiando a guerra com o mesmo vigor de antes. A Polônia, um dos maiores defensores da Ucrânia, mudou sua posição, o que pode influenciar outros países da região, como Utonia, Lituânia e Estonia, que desempenham papéis cruciais no apoio à Ucrânia. Se esses países também começarem a diminuir sua assistência, a Ucrânia enfrentará uma situação extremamente difícil. O futuro incerto da Ucrânia Diante dos sinais de diminuição do apoio ocidental A Ucrânia precisa ajustar sua estratégia rapidamente, tornando-se menos dependente da ajuda internacional e encontrando formas de se autossustentar. Se isso não acontecer, a perda do apoio abrangente dos aliados ocidentais pode colocar a Ucrânia em uma posição muito desvantajosa na guerra contra a Rússia. O futuro do conflito ainda é incerto, mas uma coisa é clara, a Ucrânia precisa se preparar para um cenário mais difícil. Com os países ocidentais começando a mudar suas posições, Kiev pode ser deixada de lado no grande jogo geopolítico. A Ucrânia conseguirá manter sua força no campo de batalha sem o mesmo nível de apoio de antes. Esse será o maior desafio para Kiev nos próximos meses. Agradecemos por acompanhar o programa de hoje. Continuaremos a atualizar os últimos acontecimentos sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia em nossas próximas edições. Até logo e até a próxima!